Marcinha Souza Você nem viu Me declarei Fiz juras de amor Você sorriu As mais velas razes de amor Que ninguém não corriu E você simplesmente Nada sentiu O mundo dá voltas E hoje não sou eu Quem chora à toa Que sofre nos braços De outra pessoa Lamentando um grande amor Que se perdeu Eu tenho pena De não ter pena de você agora E já pagando o que me fez Em outra hora Me perdoe amor Mas a rainha que sou eu Me declarei Fiz juras de amor Você sorriu As mais velas razes de amor Que ninguém nunca ouviu E você simplesmente Nada sentiu O mundo dá voltas E hoje não sou eu Quem chora à toa Que sofre nos braços Que sofre nos braços De outra pessoa Lamentando um grande amor Que se perdeu Eu tenho pena Eu tenho pena De não ter pena de você agora E já pagando o que me fez Em outra hora Me perdoe amor Mas a rainha que sou eu É gorоны Que sofre nos braços Obrigado.